Nesse vídeo, você vai aprender a como criar uma API REST com Goal. Então, sem mais delongas, vem comigo aqui para a tela e bora codar. Bom, e para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta onde a gente vai guardar essa nossa API com Goal. E eu já estou dentro de uma pasta aqui, na verdade, o que eu vou fazer é criar outra pasta. Então, aqui eu vou rodar um mkdir, ou melhor, API. Eu vou chamar de API, tá? E aí, deixa eu entrar dentro dessa pasta. E agora sim, a gente pode começar a iniciar o nosso projeto com Goal. E como que a gente faz isso, caso tu ainda não saiba? Bom, para a gente fazer isso, o que a gente pode rodar é o GoalModInit. E esse API aqui vai ser o nome do meu projeto, vai ser o nome do meu pacote principal. Eu vou botar como API mesmo, fechado? Então tá, a partir do momento que eu rodei esse comando aqui, o que aconteceu? Ele basicamente criou um package.json para mim. Na verdade, não é bem um package.json, mas pensa que é quase isso, tá? Então aqui, ele criou um GoalMod para a gente. Então, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para sair construindo a nossa API aqui com Goal. Só que antes da gente fazer isso, eu gostaria de primeiramente te apresentar, ou melhor, te falar um pouquinho qual que é o projeto que a gente vai estar construindo neste vídeo. Bom, eu pensei no que seria bom, né? O que a gente poderia estar construindo juntos aqui? E cara, eu acredito que a partir do momento que a gente fala em uma API, a gente pode pensar realmente num CRUD. Eu acho que iniciar com o CRUD é a melhor forma da gente entender como que funciona uma API. Afinal de contas, o back-end nada mais é do que um serviço, né? Ele serve para alguém, seja para um front-end ou, num caso de um micro serviço, que serve para outro back-end. Enfim, então eu acredito que um CRUD, ele seria a melhor opção para a gente trabalhar aqui, para a gente entender como criar uma API com Goal. Então, o projeto que a gente vai estar desenvolvendo é quase um clone do Twitter. Claro que não vai ter todas as validações do Twitter, isso é óbvio, mas basicamente a gente vai focar no CORE, que é um Tweet Controller. O que seria isso? Bom, a gente vai poder cadastrar tweets, deletar e também listar os nossos tweets que a gente cadastrou. Agora que eu já te apresentei o nosso projeto e a gente também já iniciou ele, vamos ver então como que a gente pode iniciar aqui a nossa API com Goal, porque basicamente alguém vai ter que bater dentro da nossa API, né? Então, eu vou dar lá um minapi.com.br barra tweets, por exemplo. E como que a gente faz isso com o Goal? Se a gente estivesse trabalhando com um Node, muito provavelmente a gente ia utilizar o express da vida, né? Só que aqui no Goal, a gente tem outras soluções. Claro que lá dentro do Node a gente tem também. Aqui no Goal, a gente poderia fazer tudo na mão, do total zero, e a gente implementar o nosso próprio client, ou a gente poderia utilizar uma espécie de biblioteca para isso. Aqui dentro do Goal, a gente tem várias, como, por exemplo, a galera aqui dentro do Goal, tá? É só para a gente dar uma ideia, a galera aqui dentro do Goal, eles gostam de bebida alcoólica, eu acho, cara. Porque a gente tem o Martini, a gente tem o Gingonek, e daí na verdade é gin, né? Eu acredito que se fala Gingonek, não sei muito bem, mas é gin, né? E gin é outra bebida alcoólica. Então a galera aqui é um pouco aderente do álcool, mas brincadeiras à parte, o que a gente vai estar utilizando é o Gingonek. Então a gente não vai utilizar nem o Martini, nem construir do zero. Por quê? Porque, cara, o Gingonek, já deixa eu abrir aqui, ele é um dos web frameworks, até tem o nome aqui, web frameworks, mais populares que existem. Em comparação do Martini, ele está sendo utilizado por quase 100 mil pessoas, contra o Martini, que eu acho que não está em nem 20 mil. Deixa eu até abrir aqui para te mostrar. Bom, então eu abri aqui para te mostrar e se liga. O Martini, ele está sendo utilizado por nem mil pessoas, é usado por 856. Então, eu acredito que isso já pesa bastante, sabe? Quanto maior a comunidade, consequentemente, eu acho que mais popular é o framework e mais rápidas coisas acontecem. Então, eu acredito que o Gingonek aqui, o Gingonek, eu não sei como é que fala isso, ele seria a melhor opção para a gente. Então, não vamos fazer tudo na mão nesse vídeo, vamos partir para uma solução que vai facilitar, encapsular muitas coisas para a gente. E agora que a gente já conhece a solução que a gente vai estar utilizando para construir a nossa API aqui com o Gol, então a gente pode começar a dar início nessa nossa API. Eu já abri o projeto que a gente iniciou aqui dentro do VS Code, e aqui dentro do VS Code mesmo, a gente pode, então, começar a nossa aplicação. E para a gente começar ela, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso main.go, que é o nosso arquivo de entrada aqui da nossa aplicação. Luiz, eu não sei nada de Gol, que aí nesse vídeo de paraquedas, nunca tive contato com essa linguagem. O que eu posso estar fazendo? Cara, então, nesse teu caso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, onde nesse vídeo tu vai ter contato com toda essa parte introdutória do Gol. É um vídeo que eu gravei aqui para o canal, e lá eu te apresento como declarar variáveis, funções, o que são structs, enfim, toda essa base introdutória que a gente vai estar utilizando nesse vídeo aqui. Então, a dica que eu te dou é, assiste esse vídeo aqui para tu ir se habituando com a linguagem, aí depois vai lá naquele vídeo, dá uma olhada, estuda um pouco, e aí volta nesse vídeo aqui para botar a mão na massa e aplicar todo o conhecimento. Combinado? Então, bora! Aqui dentro desse nosso main.go, a primeira coisa que a gente precisa colocar é o nosso package main, certo? E além desse nosso package main, a gente também precisa declarar uma função main. Isso daqui é padrão e a gente precisa ter. E para a gente garantir que realmente a nossa API está funcionando, eu vou colocar aqui um fmt.printline. E aí aqui eu coloco um está funcionando. E aí, aqui dentro do terminal, eu vou rodar um gol run main.go. E a gente vai receber o nosso está funcionando. Então, está funcionando, ótimo, a gente já tem tudo o que a gente precisa. E para a gente começar a ver a nossa API em funcionamento, eu acredito que a gente poderia começar de dentro para fora. O que que tu achas? Como assim, Luiz? Cara, vamos começar criando a nossa primeira rota. O que que tu acha? Porque a gente já consegue bater lá dentro da nossa API com insomnia, receber umas respostas. Pode ser? Então, como que a gente define uma rota, né? Utilizando o Gingonic. Bom, para isso, eu vou instanciar uma variável chamada de app. E aí, aqui eu preciso do meu o Ging.theFull. O que que é esse Ging, Ging, enfim? Cara, isso daqui é a própria lib que a gente vai estar utilizando, né? Essa daqui mesmo. E aí, como que a gente instala essa biblioteca, esse framework dentro do nosso... dentro da nossa API? Bom, para isso, aqui a gente já tem até nessa seção de instalação, a gente tem um comando que a gente precisa, que é o goget-u e aí o nome do projeto, ou da biblioteca. Então, a gente volta aqui para o nosso projeto, o nosso terminal, e a gente só manda instalar o goget-u. E aí, deixa ele baixar aqui. O go já se encarrega de fazer tudo isso para a gente. Ok. Já instalou dentro do nosso projeto. E agora, se a gente não compra o espaço aqui, eu acredito que ele vai importar para a gente. Isso mesmo. Ele já importou e o fmt a gente nem precisa mais. E aí, aqui a gente poderia rodar um f.get. E aí, aqui funciona da mesma forma como se fosse com o express da vida. Então, se eu colocar aqui barra v1, o que vai acontecer? A gente vai acessar a nossa API utilizando localhost 2.3000, por exemplo, barra v1. Esse daqui vai ser o link da nossa primeira rota. Então, aqui agora a gente precisa daquela nossa função, ou seja, bateu dentro da nossa API, o que ele vai receber de resposta? Então, aqui está a nossa função. E aí, que o próprio VS Code já me ajuda a completar com o que eu preciso. Essa assinatura do método aqui, ou da função. E aí, aqui eu vou dar um context.com indent.json, tá? Só que aqui, olha só que engraçado. O próprio Go, ele ajuda a gente a criar uma aplicação mais otimizada. E se eu quisesse utilizar esse indent.json, eu fiz isso daqui de propósito para te mostrar. Aqui a gente já tem uma descrição dizendo que esse indent.json não é bom. Por quê? Porque ele consome mais CPU e mais banda. Então, a gente deveria utilizar o context.json, que aí a gente reduz o consumo de CPU e de banda. Então, a gente deveria utilizar esse carinha aqui e a gente vai. E aí, aqui, para esse meu JSON, o que eu vou mandar de resposta? Eu vou mandar um HTTP que vem do próprio pacote do Go, tá? O pacote default. E aí, aqui é o meu HTTP.status.ok. Opa, meu Deus, escrevi tudo errado. Status.ok. Agora sim. E aí, aqui, para mim devolver um JSON, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu gin.h. E aí, aqui, eu posso escrever um JSON normal. Então, ok. True, por exemplo. E aí, aqui, depois da declaração dessa nossa rota, eu vou botar um app.run dentro do meu localhost 3001. Antes da gente ver essa nossa API em funcionamento, deixa eu te lançar um desafio. Tu sabe a diferença entre, por exemplo, app.run e app.run, ou seja, um tem o R minúsculo e o outro o R maiúsculo. Tu sabe a diferença? Diz para mim aqui embaixo nos comentários e daqui a pouco eu te digo qual que é a diferença. Então, agora, a nossa primeira rota está declarada e, na teoria, a nossa API já está funcionando. Então, vamos testar ela agora com o Insomnia. Só que antes da gente abrir o Insomnia, a gente precisa colocar o nosso projeto para rodar. então, go run main.go. Beleza? Deu tudo certo. Aqui diz que a nossa aplicação está rodando no nosso localhost 3001. Então, agora, eu posso abrir o meu Insomnia. Eu já estou até com ele aberto. Eu já criei, na verdade, também uma pastinha aqui dentro do Insomnia que é o YouTube Go. E aqui dentro, clico no maisinho, HTTP Request. E aqui, eu também já deixei dentro do Environment o meu base URL cadastrado. Então, agora, se eu colocar só base URL aqui e dar um send, é para a gente receber o nosso OK True. E aqui, até ele já printou e teve uma request às 18h45, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo, para a rota V1. E aí, ele retornou essa resposta aqui para mim com o status 200 de OK. Então, está aí. A gente já tem a nossa primeira versão dessa nossa API com Golang. E aí, você está curtindo esse vídeo? Cara, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e, claro, não se esqueça de mandar esse vídeo aqui para aquele teu amigo ou aquela tua amiga que está procurando aprender Golang. E agora que a nossa primeira versão da nossa API está criada, a gente pode migrar um pouco esse conhecimento aqui e começar a separar um pouco as coisas e criar realmente o nosso Tweet Controller. E como que a gente separa as coisas aqui dentro do Gol? Bom, aqui no meu projeto eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de API e dentro de API eu vou criar algumas coisas. A primeira delas vai ser o meu Roots, tá? Então, eu vou criar uma pastinha chamada de Roots e aqui dentro eu vou colocar um novo arquivo chamado de Main.goo. E aqui segue na mesma parada, né? Eu preciso criar o meu Package eu vou chamar de Package Roots mesmo e aí aqui eu vou criar uma nova função que eu vou chamar de App Roots e esse meu App Roots ele vai receber uma variável que vai ser o meu Router e ele vai devolver para mim alguma coisa deixa eu botar com o N primeiro porque aqui a parada vai ficar um pouquinho diferente então eu vou deixar a assinatura da nossa função dessa forma por enquanto e aí a gente começa a criar as nossas coisas e aí eu já explico o que é isso daqui tá? O que a gente vai precisar para a nossa API? bom, se a gente dar uma olhada aqui dentro do nosso main.go nosso arquivo de entrada da nossa aplicação a gente tem a declaração da nossa função e aí a gente tem uma função essa nossa função tu concorda comigo que ela poderia estar dentro de um controller tipo um tweet controller então a gente vai ter um get um post um delete por exemplo que é as nossas funções de find all de create e de delete então essas funções poderiam estar dentro de um tweet controller concorda comigo então a gente poder criar uma nova pasta controllers e aqui dentro colocar um tweet controller ponto gol acho que faz bastante sentido e para esse nosso tweet controller o que a gente precisa ter? bom aqui dentro como a gente não vai estar realmente se conectando com o banco de dados eu pensei em a gente colocar tudo dentro de um slice e de novo se tu não sabe a diferença entre array e slice tá lá dentro daquele vídeo que eu falei um pouco antes aqui onde eu te conto toda essa base introdutória do gol lá dentro eu te ensino qual que é a diferença entre slice e array dentro do gol então como a gente não vai estar batendo dentro de uma API eu acho que faz sentido a gente guardar esses nossos tweets aqui dentro desse tweet controller né então eu vou criar uma struct que eu vou definir ela o nome dela como tweet controller struct e aqui dentro opa aqui ele tá dando erro porque a gente falou com o nosso package controllers isso e aqui dentro a gente vai ter uma variável tweets que vai ser uma slice de tweet né e a gente precisa criar essa nossa entidade aqui então deixa eu criar uma nova pasta que eu vou chamar de entities e aqui dentro eu vou ter o meu tweet ponto gol e lembra que eu te falei que a gente ia de dentro pra fora né então a gente tá indo de entities pra controles pra finalizar as nossas rotas então deixa aqui dentro do nosso entities tweet a gente criar agora então esse nosso tweet então deixa eu dar um type tweet tweet struct aqui na verdade poderia ser até um tweet com um t minúsculo e se tu ainda não comentou a diferença tá quase chegando ao fim tá eu já já vou te revelar a diferença então se tu ainda não deixou aqui nos comentários deixa lá que daí depois tu já vai saber se tu comentou certo ou errado tá e aqui deixa eu definir o nome desse package como entities e aqui dentro desse meu tweet o que a gente vai ter a gente vai ter um id que vai ser uma string só que como a gente vai estar trabalhando com json a gente consegue renomear porque tipo imagina o nosso json com um id com letra maiúsculo não é muito legal né então como que a gente renomeia isso a gente utiliza esses é crase eu acho isso daqui né é eu acho que é então a gente utiliza essas duas crases pra renomear ou seja quando for json a gente quer id então isso daqui vai ser a resposta da nossa api então ela vai ter ao invés disso daqui ó por exemplo ele vai ter isso daqui então a gente tá renomeando digamos assim utilizando dessa forma e a gente vai ter também uma description tá que vai ser uma string e vai ser json dois pontos description tá aí e agora eu também vou criar uma função aqui dentro dessa nossa entidade de tweet que vai ser responsável por retornar um novo tweet uma nova struct de tweet então funk new tweet e ela vai retornar pra gente um ponteiro de tweet Luiz complicou pra mim agora botou esse asterisco aqui e deu pra cabecinha calma aí segura as pontas que eu já te falo o que que é isso tá e aqui eu vou instanciar uma variável eu vou dizer que ela é do tipo tweet e aqui eu vou iniciar com um id passando uuid já vou pegar e já vou instanciar aqui ó uuid ponto new ponto string e aí eu vou retornar o meu tweet tá aí fechou a nossa aplicação tá 100% a gente só precisa pegar agora esse github.com esse pacote aqui e rodar o nosso go get menos um naquele pacote ali só que eu botei errado porque não tem as aspas duplas e agora nossa aplicação tá 100% certa mas não tá 100% ainda né a gente já tem a nossa struct mas é isso a gente precisa de mais algumas coisas e na verdade ele importou o carinha errado aqui tá na verdade não era daquele cara ali era desse carinha aqui do google então deixa eu reinstalar deixa eu ver cara porque aqui na minha colinha eu tenho o diferente tá ligado foi por isso que eu ia dizer pra reinstalar mas eu acho que dá pra gente deixar dessa forma eu acho que não tem problema porque ele vai retornar um tweet pra gente na verdade nunca utilizei essa lib aqui mas eu acho que dá pra gente utilizar numa boa ele retorna beleza cara eu acho que dá pra deixar dessa forma aqui sem problemas nenhum então agora a nossa struct tá pronta e agora eu preciso te responder duas coisas eu tô te devendo duas coisas primeiro o que que é esse asterisco e depois o que que é esse minúsculo mas também o que que é esse comercial né então vamos lá começando pelo nosso tweet maiúsculo né o T maiúsculo ou T minúsculo simples e direto tweet minúsculo significa que essa struct ela é privada enquanto que um tweet com T maiúsculo a struct ela é pública o que que isso quer dizer o que que significa ser público ou privada significa que dentro do meu tweet controller por exemplo eu não vou conseguir importar diretamente o meu tweet a minha struct de tweet eu tenho que fazer isso a partir do new tweet e o meu tweet com T maiúsculo a struct ela é pública ou seja eu consigo acessá-la a partir do meu tweet controller só que se tu olhar a gente fez errado aqui tem que ser tweet com T maiúsculo por quê? porque a gente está utilizando a minha estrutura essa minha struct aqui dentro do meu tweet controller para definir isso daqui para definir o tipo desse meu tweet desse meu slice tweet então a gente tem que deixar como pública né então tá certo até que o nosso primeiro erro foi corrigido segunda coisa o que que é esse asterisco tweet cara dentro do Goal a gente tem ponteiros e sério daria pra mim fazer um vídeo inteiro te explicando o que que é ponteiros aqui dentro do Goal ou enfim o que que é ponteiros no geral né mas cara de forma simples e direta porque eu não quero me estender muito nisso quando eu tô retornando um asterisco tweet eu tô retornando o endereço de memória que tá esse meu tweet então eu não tô criando uma nova variável eu tô só referenciando e fazendo dessa forma eu consigo criar uma aplicação mais rápida porque eu não aloco tanto espaço em memória eu tô sempre referenciando então com isso eu tenho uma aplicação mais pequena e consequentemente um custo muito mais baixo se um dia essa API for pra produção e eu colocar dentro de um EC2 por exemplo então aqui eu tô dizendo que ela vai retornar um endereço de memória aonde esse tweet tá alocado mas pode ser que falando dessa forma tenha ficado um pouco confuso então deixa eu te dar um exemplo um pouquinho melhor deixa a gente voltar aqui pra dentro do nosso main.go e aqui dentro deixa eu comentar o que eu tenho aqui e aí aqui deixa eu criar uma nova variável eu vou chamar de username por exemplo e aí eu vou colocar um meu nome mesmo ou melhor o meu username lá do twitter caso não me siga e quiser me siga lá eu se não me engano é esse daqui mesmo mas o meu editor vai deixar aqui na tela se não for esse tá e aí aqui se a gente dar um fmt.print line nesse meu username e aí rodar esse nosso projeto vamos ver o que vai acontecer deixa eu limpar deixa eu dar um go run main.go a gente vai ver que printou o que a gente esperava printou o nosso username mas aqui a gente criou uma variável ok e se a gente criasse uma função aqui em cima como por exemplo punk go username aqui a gente poderia passar novamente uma nova variável e dizer que ela é do tipo string fazendo isso a gente vai ter em memória duas vezes essa variável username aparecendo isso não é bom porque a gente vai alocar mais um espaço em memória nossa aplicação vai ter que fazer isso isso custa muito o que a gente faz é o seguinte se a gente colocar um e comercial aqui na frente do nosso username salvar e rodar um go run main.go a gente vai ver que agora a gente recebeu esse número aqui ó esse zero x e por aí vai esse daqui é o meu endereço na memória aonde a minha variável username está alocada então com isso eu posso passar para variáveis esse endereço aqui e deixar que a variável vai lá na memória buscar o valor como vamos criar uma nova variável aqui ó e colocar assim ó address username acho que address existe essa palavra acho que sim e aí eu digo que ela é desse tipo ali ó username e aí aqui agora eu faço o contrário eu coloco asterisco e esse meu address name por que que ele deu esse erro ah porque a gente não declarou a variável agora sim e agora se a gente dá um go run main.go olha o que vai acontecer ele vai apresentar o nome do meu usuário por que? se eu tirar esse meu asterisco e dar um go run main.go ele vai apresentar o meu endereço de memória quando eu colocar asterisco isso daqui eu digo cara vai lá na memória pega o resultado que está lá e printa para o usuário é exatamente isso que esse meu asterisco está fazendo enquanto que esse meu e comercial ele está apontando e está gravando o endereço de memória esse meu asterisco vem lá na memória buscando o valor e retornando então temos a nossa entidade de tweet agora a gente pode voltar aqui para dentro do meu tweet controller e já importar então deixa eu dar um import aqui eu vou fazer o seguinte entities e aí eu pego meu api barra api barra entities e aí aqui eu posso pegar o meu entities.tweet fechou primeira ideia do meu tweet controller está pronta vou pegar essa mesma ideia aqui desse meu new tweet e aplicar aqui para o meu tweet controller e lembrando tweet controller d minúsculo significa que esse meu tweet controller ele é privado ou seja eu não consigo utilizar essa struct fora do meu tweet controller então funk new tweet controller e aí eu retorno um apontamento para tweet controller e aqui return e comercial tweet controller então eu só estou instanciando mesmo uma nova struct uma nova não estou referenciando na verdade a struct e aqui vamos então começar criando primeiramente o nosso find all então funk e aqui como que a gente define acabei esquecendo de falar como que a gente define um novo método para essa minha struct bom a gente não consegue aqui no goal botar por exemplo aqui dentro como find all por exemplo e fazer alguma coisa assim ou assim a gente não consegue fazer isso dentro do goal como que a gente faz então para a gente definir um novo método para essa nossa struct para a gente fazer isso a gente faz fora então a gente faz dessa forma aqui funk e aí a gente aponta para aquele nosso tweet controller dessa forma a gente está atribuindo essa função para essa struct e aí agora eu defino o nome dessa minha função nesse nosso caso vai ser find all e aqui para esse meu find all eu vou receber um context que vai ser o meu gain context opa isso daqui eu já vi antes deixa eu dar uma olhada aqui é a mesma assinatura da função então basicamente foi uma cópia veio aqui copiou e colou aqui e aqui eu vou retornar ou melhor só dar um context .json http.status status ok e aí eu vou retornar o meu c.tweets ou melhor eu podia botar t e de tweet eu acho que fica melhor dessa forma t.tweets está aí a nossa primeira função do nosso tweet controller está criada vamos voltar aqui para dentro do nosso main e aí aqui a gente pode utilizar e agora que tu já tem o conhecimento aqui sobre ponteiras a gente pode terminar essa definição aqui do nosso router então ele vai apontar para gain.engine e ele vai retornar não n mas sim gain.routergroup e aqui a gente vai criar um grupo de rotas relacionados a tweet isso mesmo então deixa eu criar uma variável chamada v1 e aqui eu vou pegar o meu router .group e aí eu coloco o meu barra v1 de boinha e aqui dentro eu vou colocar então algumas rotas relacionadas a minha API na sua versão v1 então aqui vai ter o meu v1.get e aí barra tweets quando eu bater dentro de barra tweets eu vou colocar o que? tweet controller .findall e a gente precisa importar o nosso tweet controller né então aí deixa eu pegar aqui e aqui eu vou chamar o meu controllers API barra API barra controllers isso só que aqui ele está dando um erro por quê? porque eu estou tweet controller né mas esse tweet controller aqui não existe tá vendo? por quê? porque esse nosso struct ela é privada então o que a gente tem que fazer? tem que criar uma variável né tweet controller controller controllers .newtweet controller e agora sim deu tudo certo aqui ele só está dando um errinho porque a gente precisa retornar a nossa v1 porque a gente definiu que a gente ia retornar um router group né se a gente olhar ó nosso v1 é uma variável do tipo gin.routergroup e agora a gente só precisa utilizar essas nossas fotos Luiz como? bom pra gente fazer isso a gente pode apagar esse nosso app get aqui e aqui eu coloco o seguinte aqui eu pego as minhas fotos então pode ser acima aqui vou apagar aqui e aí eu coloco roots api barra api barra roots e aí roots.app roots passando o meu app ou seja eu só enfoquei aquela função né e aí eu tô passando o meu app salvo posso botar o nosso projeto pra rodar novamente então clear e aí eu dou um go runman.go e se deu tudo certo agora a nossa API vai tá rodando e tá mesmo então vamos voltar aqui pra dentro do nosso insomnia e barra tweets salvamos e a gente vai receber nu por que nu? porque a gente não tem nenhum tweet gravado dentro da nossa slice de tweet então deixa eu só renomear aqui agora pra tweet só pra ficar condizente e agora a gente pode criar a função de post né e como que a gente constrói essa nossa função de post bom ela é digamos que mais simples digamos que não é tão simples então aqui ó eu vou copiar nosso find all só trocar aqui pra create e aqui a gente vai fazer o seguinte eu vou criar uma variável formada de tweet e aqui eu vou pegar o meu entities.new tweet então nesse momento eu tenho um novo tweet né pensa que eu já tenho um novo tweet instanciado só que agora a gente vai receber via body da nossa requisição porque essa nossa função de create ela é do tipo post então a gente vai ter um body e a gente precisa pegar esse nosso body e como que a gente faz isso? a gente vai pegar esse body a gente vai fazer um append pra dentro desse nosso slide e a gente vai retornar certo só que pra gente fazer esse append né ou seja pra gente colocar no final da nossa slice a gente precisa pegar o valor desse body e atribuir pra uma variável a variável a gente já tem então o que a gente pode fazer? if a gente pode fazer o seguinte ó se tiver algum erro quando eu fazer o find json referenciando aquele meu tweet né esse carinha aqui ó e o meu erro ele for diferente de null o que eu vou fazer? eu vou retornar então se deu algum erro né se deu algum erro eu retorno não vou seguir mais fechou? beleza e aí se deu tudo certo então a gente vai pegar o nosso t.tweets vai dizer que ele é um append e aí a gente referencia aquele nosso tweet Luiz Luiz não entendi muita coisa não cara o que que tu quer dizer com isso aí? cara vamos lá de forma simples tá o que que esse bind json ele vai fazer? imagina que o nosso body né a gente quando quer criar um novo tweet a gente manda isso aqui ó description e aí a gente passa por exemplo meu tweet tá esse bind json ele vai fazer a seguinte parada a gente vai ter esse nosso tweet aqui que é a nossa variável a nossa struct e lá dentro ela tem um id né um dois três esse nosso bind ele vai fazer como se fosse um merge então ele vai unir esse nosso body com essa nossa struct aqui ele vai pegar aquela description que vem no body e vai aplicar pra essa nossa variável porém ao fazer isso pode dar algum erro né pode ser que não tenha essa variável description lá dentro o usuário mandou o body errado e aí aí dá erro e aí se dá erro a gente precisa retornar alguma coisa pro usuário a gente não vai fazer isso agora tá mas a gente poderia retornar algum erro pode até fazer isso no final como um bônus enfim então aqui ó nesse meu if eu tô fazendo o seguinte aqui ó eu tô pegando o meu bind json que ele retorna pra mim um erro se deu algum problema e eu tô atribuindo esse retorno essa minha variável de erro eu tô verificando aqui ó se esse meu erro ele for diferente de new então eu retorno eu não quero fazer isso daqui tranquilo né então ok a gente já tem uma função de create pronta a gente poderia voltar aqui pro nosso main roots né e aqui a gente copia e aqui só troca pra post troca aqui pra tweet e aqui pra create podemos voltar pra dentro do nosso insomnia duplicar aqui pra create tweet por exemplo e aqui não é tweet é tweet trocar pra post e aqui a gente manda o nosso json com a nossa description meu opa meu mais novo tweet e aqui eu só preciso botar nossa API pra rodar novamente e aí vamos voltar lá pra dentro do nosso insomnia send aqui ele não encontrou vamos ver o porquê porque a gente colocou post tweets né é tweet então agora damos um send e agora sim a gente tem o nosso id que foi criado e o meu mais novo tweet eu vou fazer mais um aqui ó minha primeira API com gol salvamos já temos mais um tweet criado voltamos pra cá a gente tem dois agora a gente tem um array de slice com dois tweets cadastrados dentro dela muito massa né fechou só que e se deu alguma coisa errada aqui eu vim e fiz isso aqui ó minha primeira API com golfe por exemplo e eu dou um send aí puta eu não criei isso cara não escrevi o tweet errado como é que eu apago tem que fornecer essa opção pro usuário né então vamos criar nossa função de delete exatamente como que a gente faz simples também a gente replica aqui a nossa find all troca aqui pra delete e aqui a gente vai receber um parâmetro né porque a gente vai deletar um tweet em específico então a gente cria uma variável instancia ela com context ponto param pegando o nome do nosso parâmetro que vai ser id e aqui a gente vai fazer um parceira então eu vou ter duas coisas aqui dentro desse meu for duas variáveis meu index eu vou chamar de idx e v e essas duas variáveis eu vou instanciar pegando o meu range de c ponto melhor t ponto tweets e aqui na verdade eu vou trocar esse meu v pra tweets acho que vai ficar melhor pra gente entender e aqui se o meu tweet ponto id for igual aquele meu id aqui de cima então eu vou fazer a seguinte coisa o meu t ponto tweets vai ser igual a um append tá aqui na verdade não é três é dois olha o javascript aí na cabeça eu vou dar um append t ponto tweets da posição zero até esse meu index e também meu t ponto tweets da posição opa aqui não é assim não da posição index mais um até a última posição do slice então o que eu fiz foi o seguinte cara que index tá esse meu tweet ah ele tá no index dois então a minha slice imagina que ela tá dessa forma aqui né vai ter um carinha aqui vai ter um carinha aqui vai ter um carinha aqui e um carinha aqui aquele aquele meu tweet ele tá aqui ó ele tá aqui em cima do meu dois tá o que que eu fiz eu vou pegar eu vou fazer uma append pra esse meu tweet colocando esses dois itens aqui e esses dois itens aqui esse daqui eu saco fora e aí o resultado final vai ser zero um três e quatro então é isso daqui que essa minha função ela está fazendo ela tá basicamente removendo um item fazendo o que eles chamam de reslice então a gente tá removendo com uma técnica chamada de reslice e aqui eu dou um return ou seja pra sair do meu for e eu retorno agora um context.json status not found porque caso não caia aqui dentro ele não encontrou né e aqui eu vou dar um gin.h error e aí aqui eu coloco meu tweet not found podemos pausar a execução da nossa aplicação e aqui ele tá dando um erro porque a gente esqueceu da nossa vírgula voltamos pro nosso arquivo de rotas e aqui dentro eu defino mais uma rota chamada de delete delete o que? um tweet né então barra tweet ou melhor aqui eu vou ter vários tweets né e aí eu vou encontrar um lá dentro que tu acha minúsculo acho que podia deixar minúsculo né porque eu tô encontrando um tweet em específico para deletar então acho que minúsculo não deixar no singular né então acho que faz mais sentido deixar no singular porque eu tô encontrando um tweet específico então tweet dois pontos id porque id que é o nome do nosso parâmetro tá aqui ó né e aqui é o meu tweetcontroller.delete agora a gente pode voltar a execução da nossa aplicação e agora a gente precisa fazer os cadastros novamente então deixa eu colocar aqui um delete tweet primeiramente delete tweet vai ser do tipo delete e aqui eu vou fazer o seguinte ó um, dois, três, quatro, cinco e aqui eu coloco que não tem body e dou um send nesse momento a gente já validou que a nossa API tá retornando not found o que é bom então se não encontrou nada not found então agora eu vou dar um send pra criar um tweet vamos copiar esse id e vamos testar se deu certo deu certo ele tá listando e também tá cadastrando então agora a gente vai vir aqui e deletar esse tweet dá um send retornou um ok não retornou nenhum body se a gente voltar pra tweets agora a gente não vai ter nada então deu certo a gente conseguiu criar a nossa primeira API com rotas de get pra listar o nosso tweet a rota de post pra criar o nosso tweet e a de delete pra deletar o nosso tweet e é dessa forma que a gente constrói uma API com gol acho fácil difícil talvez disse pra mim aqui embaixo nos comentários isso é bem importante pra gente e já que esse daqui é o último vídeo do canal desse ano eu gostaria de desejar um feliz ano novo e a gente se vê em 2023 não esqueça de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e claro compartilhar esse vídeo aqui com os teus amigos ou as tuas amigas até breve valeu 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 valeu